E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje é um vídeo experimental um pouquinho diferente, o Neo, eu vou deixar o link do canal dele e do vídeo aí na descrição Me ensinou a gravar GTA em 60 frames por segundo Esse é uma prévia do que teremos para Playstation 4 e Xbox One, tá pessoal? Como vocês podem ver, eu tô fazendo aqui um teste com o Zentorno correndo pela estrada E isso dá uma bela ferrada no áudio, dá uma bela ferrada em tudo, mas fica simplesmente lindo, tá? Pra você tá vendo isso em 60 frames por segundo, você tá tendo que assistir no Google Chrome e colocar a opção aí no menu, tá? Eu vou fazer mais vídeos desse, eu quero só saber se vocês querem mais vídeos desse, beleza? Se você curtiu, não esquece de avaliar, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Mais testes virão, um abraço do Patifia, até a próxima e valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha, isso me ajuda muito Também deixa um comentário bem bacana aí porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil, clica nesse link que tá aqui, ó, não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui e com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!